de muita movimentação, passe, deslocamento... Olha lá! Para o gol! De Peixinho, gol! Gé! Para o Jaraguá! Cobrança de escanteio, esperta, rápida, pegando desprevenida a defesa do Joaçaba. Você acompanha aí. Se movimentou bem o Gé. De cabeça tirou o Antoniazzi completamente da marcação, hein? Perceba, ele ginga e de cabeça coloca no fundo da rede. Está na frente o Jaraguá, já é 1 a 0, Sandrinho. Ah, Napoleão. E eu falava no início da Transandré na equipe de Joaçaba. André Augusto e o Andrezinho. É o chute para o gol! Gol! Filipe! 500 gols na Liga Nacional de Futsal! Felipe faz o gol de número 500 da Liga Nacional de Futsal! Uma marca histórica! Festa do Jaraguá, o segundo do time visitante. Você vai ver Felipe de fora, de longe, uma pancada. Ela passou pelo goleiro. O gol de número 500 é de Felipe do Jaraguá. 2 a 0. Eu falo aqui, não deixem morrer os dribladores. Antoniazzi aperta o Gé, roubou a bola, vem para cima, girou atrás, pintou o gol do Joaçaba! Gol! Iã para o Joaçaba! Restando 4 e 8 nessa primeira etapa, o time da casa desconta. Você vai ver aí, jogadores queriam falta em cima do Gé. Antoniazzi tirou, ganhou a disputa e cruzou para o Iã, que estava livre de descontar, recolocando o Joaçaba no jogo. Sandrinho Falsetan. É uma bobeada do Gé, do experiente Gé. Até porque o Gé gosta desse jogo de corpo, ele procura muito esse jogo. E aí o Antoniazzi cutucou a bola, o Gé caiu, ficou pedindo a falta, o árbitro não deu a falta. As pernas, o árbitro deu a posse de bola, é um tiro livre indireto para a equipe da casa, para a equipe do Joaçaba, que está pressionando, está buscando esse gol de empate. A equipe do Jaraguá se defende, tentando roubar essa bola e sair rápido no contra-ataque. Com 2 e 10 na regressiva, o Joaçaba tenta ainda o empate neste primeiro tempo. Hashtag LNF 2020 para você participar com a gente. Tem Johnny, tem André, qualquer um que receber pode soltar ali a bota. André se mexe, Johnny também, jogada ensaiada, pintou, bateu, Johnny com ela, pro gol em cima da marcação, ela desviou no Felipe, saiu. Posse de bola para o Joaçaba no campo ofensivo. E aí já temos novas odds, né? A virada do Joaçaba está custando, valendo 4,55. Só que o jogo está 2 a 1, hein? André bateu para o gol! Está lá! Gol! Do Joaçaba! André! E o recado vai para a futura mamãe. O André vai ser papai, colocou essa aí na rede, que belo gol! A pancada está tudo igual! O 2 para o Joaçaba! O 2 para o Jaraguá, que grande primeiro tempo, Sandrinho! Grande primeiro tempo e mais uma vez. Vocês vão falar, esse cara só fala isso, mas outro gol de bola parada. Trabalhando o Gé, chamou Cabreúva. Joaçaba sai, Gé recebeu, fez a parede, bateu pro gol! Gol, golaço! Gol! É do Jaraguá! Gé! Conforme manda o manual do artilheiro, recebeu, protegeu, girou, bateu no canto. Desta vez, não deu para o Pedro de novo para você. É o terceiro gol do Jaraguá, 3 a 2, Sandrinho! Ai, que golaço do Gé, né? E eu falava desde o início aqui. Tenta a proteção, Gé, Andrézinho toma, sai no contra-ataque o time de Joaçaba, perdeu a posse de bola. Boa proteção, Gé! Conduziu, caiu, tocou, pintou, o quarto gol, golaçou! Pirolito, gol! Pirolito, gol! Sara, a vida do Jaraguá! O time visitante volta, abre 2 de vantagem, você vê a roubada de bola, a proteção do Gé. E atenção agora, porque o Pirulito recebe, mostra calma a categoria, tira o goleiro e bate na saída. É o quarto do Jaraguá, Joaçaba 2, Jaraguá 4, Sandrinho falseta! Aí o Pirulito que começou a jogada, né? Porque o Gé tinha perdido essa bola e seria um contra-ataque. Com certeza deve estar com algum problema físico, alguma contusão, porque não entrou o Cabreuva, tem que ficar praticamente o jogo ter enquadrado. Mas é uma equipe muito experiente. E aí quando eles roubam a bola, eles são mortais nesse contra-golpe, né? Além dos gols de bola parada. Então tem sido a tônica dessa equipe do Paulinho Saranduva. É uma equipe boa, apesar de jovem, é uma boa equipe, uma equipe organizada, principalmente no que diz respeito à parte ofensiva, mas é uma equipe que fica muito com a bola, mas faz poucos gols e aí no contra-ataque acaba levando os gols. Por isso essa equipe é a sétima colocada e tem só sete pontos no grupo C. Vem pra cobrança de falta. Antoniazzi bateu pro gol! Gol! Gol do Shoaçaba! Antoniazzi pelo meio das pernas de João Neto. Você vai ver o foguetasso passou. Goleirão do Jaraguá nem viu por onde. A barreira desarmou, ela veio. Vem Bruno, Bruno Seixas com ela. Girou atrás. Vem o chute do André, direto pro gol! 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 Cauê! Deixa tudo igual, hein, Joaçaba! Estava ali pra atrapalhar a vida do João Neto. Você vai ver na repetição. Olha como bateu de longe o André. E o Cauê, pivozão, tá lá pra fazer isso aí, ó. Colocar pra dentro. 4x4, um jogo de 8 gols, Sandrinho Falseta. Ah, um belo gol do Cauê. E o André Augusto não bateu no gol, não, ó. Ele procurou o Cauê, ó. Olha que lindo passe em diagonal. E aí o Cabreúva deixou pro Pirulito. O Pirulito deixou pro Cabreúva. O Cauê, que não tem nada com isso, tava lá no segundo pau e deu um tapa. Mas olha a enfiada de bola do André Augusto, ó. A gente vendo pelo pé, ele bate pro lado do pé, né? É, ele dá, ele mete uma diagonal no Jaraguá do Sul. Felipe ajeitando, bateu direto pro gol! Entrou! Gol! No Jaraguá! Juan! Você vai ver aí o lance. Felipe bateu. A bola desviou. Foi contra. Foi contra do Cauê. Eu vi o Juan comemorando, mas que nada. Foi só lá fechar. Você vai ver aí a cobrança. O Cauê desvia contra o Patrimônio. O Pedro, 5x4 e os gols não param de sair, não param de acontecer. Que jogo. Daí o Cauê, gingou bonito, pintou pra fazer mais um golaço! Que golaço! Que pintura! Que golaço! Cauê! Cauê! Gol! Do João Açaba! 5x5, o Cauê tinha feito contra. Foi lá e falou, calma que o meu negócio é esse aí. Fica de olho na tela. Olha o que faz o Cauê. Tirou um, protegeu, veio pra cá. Não, não vem. Agora sim, bateu na saída. 5x5. Que jogaço, Sandrinho Falseta. Jogaço! E a gente falava da infelicidade do Cauê no gol contra, né? Na bola do Juan acabou assim. Olha o breque que ele deu no Cabreúvo, ó. E aí o Juan tentou chegar também, ele tirou o Juan e bateu debaixo do João Neto. Um golaço com aço do Cauê. Que jogo! Que jogada individual desse ótimo pivô da equipe de Joaçaba, o camisa 25. Olha lá, mais uma vez, ó. Que coisa linda! Embaixo das pernas do... Que jogada individual?